Dois adolescentes de 16 anos foram detidos suspeitos de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na região do Vale do Aço. Com a dupla, vários materiais foram apreendidos. Gisele Ferreira está de volta com os detalhes dessa história pra gente. Olha só essa história. Durante o patrulhamento da polícia militar de meio ambiente, os policiais viram um carro, um motorista, seguindo na contramão em uma rua no bairro Canaã, em Patinga, e esse motorista piscava os faróis para a viatura, inclusive fazendo acenos com as mãos. A viatura, as polícias, os policiais viram ali que poderia ser alguma coisa suspeita, decidiu abordar este veículo. E ali tinham dois adolescentes de 16 anos. Com estes adolescentes foram encontradas buchas de maconha e durante a conversa ali com o motorista, ele disse aos policiais que decidiu sinalizar com os faróis e com as mãos, porque ele percebeu que em qualquer momento ele poderia ser alvo de assalto. Pois então, a polícia abordou estes dois adolescentes, com eles foram encontradas buchas de maconha, mas, mais que isso, os policiais foram até o Morro do Cruzeiro, onde os adolescentes vivem, em um imóvel abandonado. A polícia encontrou uma mochila preta e dentro dela mais 15 buchas de maconha, um tablete da mesma substância, um rádio comunicador e duas balanças de precisão. O motorista agiu rapidamente, né? E os dois adolescentes foram apreendidos. Eu volto com você. Obrigado, Gisele, pelas suas informações e também ao Rodney Ferreira.